O vento estava soprando forte no mar E o barquinho dos discípulos quase a perecer De repente vem alguém andando por sobre as águas Ninguém sabia o que iria acontecer Com muito medo eles disseram é um fantasma Gritaram muito até Jesus do barco lhes dizer Sou eu não ter mais neste momento Pedro falou Se é mesmo meu Senhor chamar a mim que eu vou até a Ti Jesus lhe disse vem Ele desceu do barco e se pôs a caminhar Pois sua fé falhou e começou a afundar Não, não tire os olhos do alvo Não olhe pras dificuldades Se o Mestre chama vai em frente Você jamais vai afundar Nessas águas tuvas da vida Neste mar de medo e aflição Jesus está te esperando Vai por sobre as águas irmão É o momento de provar a fé E viver o grande milagre Quem tem experiências com Jesus Não tem medo da dificuldade Quem olha nos olhos do Mestre E começa a andar pela fé Não afunda no mar da vida E abraça Jesus de Nazaré Sou eu não ter mais neste momento Pedro falou Se é mesmo meu Senhor chamar a mim que eu vou até a Ti Jesus lhe disse vem Ele desceu do barco e se pôs a caminhar Pois sua fé falhou e começou a afundar Não, não tire os olhos do alvo Não olhe pras dificuldades Se o Mestre chama vai em frente Você jamais vai afundar Nessas águas tuvas da vida Neste mar de medo e aflição Jesus está te esperando Jesus está te esperando Vai por sobre as águas irmão É o momento de provar a fé E viver o grande milagre Quem tem experiências com Jesus Não tem medo da dificuldade Quem olha nos olhos do Mestre E começa a andar pela fé Não afunda no mar da vida E abraça Jesus de Nazaré